Ainda acredito que a vida só perde amor e paz O resto é poeira, pretexto de quem é incapaz De ver que o bonito não tem brilho fugaz Ainda acredito no poder da união Mais que um cometa Uma constelação Mar de estrelas Rompendo a escuridão Cantando no mar só a voz O eu se transforma em nosso coração Liberta o grito Ainda acredito Numa só nação Ainda acredito Em paz e união Ainda acredito Numa só nação Ainda acredito Em paz e união Ainda acredito Ainda acredito Que essa nova geração É uma ponte Lados opostos União Em paz e união Já sem fronteiras Uma só nação Cantando Cantando no mar só a voz O eu se transforma em nosso coração Liberta o grito Liberta o grito Ainda acredito Numa só nação Ainda acredito Em paz e união Ainda acredito Numa só nação Ainda acredito Ainda acredito Em paz e união Ainda acredito Tchau, tchau Tchau